Oi pessoas, tudo bem com vocês? Mais uma receitinha bem fácil aqui no canal. Hoje vamos fazer um bolo de abóbora com coco. Para o bolo de abóbora vamos precisar de açúcar, farinha de trigo, óleo, leite de coco, coco ralado, ovos, fermento, abóbora. Abóbora vamos precisar de uma xícara de abóbora ralada. Eu gosto de cortar em pedacinhos menores, que fica mais fácil para descascar. A abóbora é um pouco dura mesmo para descascar. A abóbora está toda descascada, eu vou ralar essa abóbora. Pode ralar, cortar em pedacinhos pequenininhos, porque vamos bater no liquidificador. Após ralar, lave a abóbora e seque em papel toalha. No copo do liquidificador, coloque os ovos, o leite de coco, o óleo, o açúcar e a abóbora ralada. Vou bater isso aqui até a abóbora ficar bem triturada. Tem que bater bem para triturar toda a abóbora. Após bater no liquidificador, despeje essa mistura em uma vasilha e acrescente a farinha de trigo. Temos mais receitas de bolos deliciosos aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Junte o coco ralado à massa e eu fermento. E vou misturar bem isso aqui. Esse bolo de abóbora é muito bom, gente. Desde que eu comi a primeira vez, eu sempre faço aqui em casa. Prontinho, a minha massa está pronta. Agora eu vou untar a forma. Aqui eu tenho a forma untada e enfarinhada. Para untar a forma é só passar manteiga ou margarina, jogar um pouquinho de farinha de trigo e pronto. Vou polvilhar a canela. E colocar a massa do bolo. Isso aqui vai para o forno por 30 minutos, forno médio aquecido. Mas como essa panela minha não vai ao forno, eu já tenho outros vídeos aí mostrando, eu fazendo bolo nessa panela, que não precisa de forno. Ela é ótima nesse tempo de gás caro. Eu vou tampar e colocar na chama do fogão por 15 minutos. Aqui no fogão, vou ligar o fogo. Abaixar bem. 15 minutinhos vai estar pronto esse bolo. O bolo ficou pronto, vou desenformar para mostrar. Desenformei o bolo. Essa forma é muito boa para fazer bolo. O único problema que não atrapalha nada é que o bolo sempre fica mais douradinho aqui no meio, que é onde o fogo entra. Eu gosto que esse bolo fica mais molhadinho. Então, coloquei leite de coco por cima e polvilhei um pouco de coco ralado. Gente, esse bolo é muito bom. Vocês têm que fazer. É uma delícia. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigada. Fique com Deus e até a próxima receita.